Olá, tudo bem com vocês? Quer saber das lives de hoje? Então assiste esse vídeo até o final Hoje é sexta-feira dia 15 E tem live para você curtir aqui no Youtube Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários E também comenta aí qual é a melhor live de hoje Desejo a todos um ótimo final de semana E também, se você é novo aqui, te convido a se inscrever e deixar o seu like E também ativar o sininho para sempre lançar o vídeo Você não perder as notificações E também, seja membro Seja membro aí no meu canal Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube E às 20h teremos uma super live A live Teatro Bradesco Com maestro e convidados aqui no Youtube Com Tiaguinho e também Paula Fernandes E muito mais aqui no Youtube E aí vai perder essa super live É às 20h E o link vai ficar aí na descrição Vamos conferir a próxima live de hoje Não esqueça de comentar e deixar o seu comentário Qual é a melhor live de hoje aqui no Youtube Também teremos a live com a Orquestra Sinfônica de São Paulo Às 20h30 Também aqui no Youtube Vamos conferir a próxima Vamos para a próxima live de hoje Que vai rolar aqui no Youtube Também teremos a live Às 19h com o DJ G Sample DJ G Sample Às 19h aqui no Youtube E aí vamos para a próxima Também teremos a live com o Sandro DJ Às 22h Sandro DJ Aqui no Youtube E aí vai perder essa live? Confira a próxima Também teremos a live noitada Noitada com o DJ Márcio Fernandes Também aqui no Youtube Às 19h Então vamos para a próxima live Também teremos No Instagram Tereza Cristina Às 20h30 No Instagram Tereza Cristina Essas são as lives de hoje E aí Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários Comenta aí com o nome do artista Para todo mundo ficar sabendo E também se inscreva Se deixe seu like Me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Sejam muito bem-vindos E até a próxima Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto